Praça da Maromba A Vila da Maromba A mais alta das vilas de Visconde de Mauá E aqui O clássico restaurante do Moisés Que tem uma história em relação A enchente de 1966 Que criou a Cachoeira do Escorrega Moisés era um bebê E foi arrastado Pela enchente Em que morreram muitas pessoas E ele sobreviveu Daí os pais resolveram dar esse nome Moisés em homenagem A história bíblica Aqui a truta é servida inteira E o Moisés Tira a máscara aí Moisés Pra mostrar a cara um pouco E o velho Moisés Abre a truta na hora E tira a espinha pra você Recomendo conhecer a truta do Moisés Abre a truta do Moisés Abre a truta do Moisés